Música Ele é formado em radialismo, direito, história, teologia, doutor em ética, tem um irmão e conviveu na infância em Bauru, na Baixada do Silvino, mais precisamente descendo Araújo Leite na praça onde tem a igreja Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos conversar hoje no Camar Livre com Roberto Francisco Daniel. Para quem não conhece, Padre Beto. A sua infância na Baixada do Silvino, na igreja, naquela pracinha, o que você se recorda dela? Eu me recordo, a primeira imagem que vem é a rua de Paralepípedo, onde a gente jogava bola, brincava de salva, sentava na sarjeta, corria, andava de carrinho de rolimã, ficava horas conversando, sentava na sarjeta. Quando chovia, caminhava pela enxurrada. Me lembro do Eduardo Velho Filho, que ficava na esquina, que foi a minha primeira escola. Me lembro das minhas professoras, a dona Juraci, a dona Deuva, a Daci, a dona Olga Bicudo, foram minhas professoras e Marli, aliás. E, enfim, lembro do campo de futebol que tinha, ali perto, que era onde é a rodoviária hoje. O Rio das Flores, o Correio das Flores e a Baixada do Silvino. Lembro do rolo de fumo que meu avô ia na Baixada do Silvino, meu avô materno, ia comprar para o seu cigarro de palha. Com esse ambiente, o que o religioso, você falou muito com crianças, reflete sobre essa relação mais bucólica do tempo e os meninos que ficam apertando o dedo e têm lesões por funções repetitivas, certamente no futuro hoje. Eu vejo assim, eu não sou uma pessoa nostálgica. Eu acho que o passado é aquilo que você tem como concretude. Aqui eu vou pegar um pouco a ideia do Vitor Frankl, o pai da logoterapia. O que a gente tem é o passado. O passado não é algo que não existe, ele é. E o futuro são possibilidades. E agora a gente tem que estar aberto. Então eu não vejo como negativo a infância que a criançada está vivendo hoje. Eu vejo uma possibilidade. A minha infância é aquilo que eu tenho e que eles não têm mais. Mas isso não quer dizer que eu tenha vantagens mais do que eles. Ou desvantagens mais do que eles. Eu acho que nós fomos uma construção de uma infância. Isso nos deu possibilidades. E eles estão sendo uma construção de uma infância também. Que vai lhes dar uma possibilidade ou possibilidades também. Então eu sou muito aberto. Eu acho que isso é um tipo de infância. Você acha que a chamada geração Y, e aí para pegar um pouco mais os adolescentes, correm por alguns teóricos o risco de não saber pensar? Eu acredito que não. Eu acredito que eles estão sabendo pensar e com muito mais rapidez, com muito mais flexibilidade, do que a nossa geração. A nossa geração, apesar de ser uma geração que mexia com coisas muito concretas, A gente construía o nosso próprio carro de rolimã, a gente construía a nossa pipa, a gente ia jogar bola, improvisava bola. Era um mundo bastante pobre, mas rico em criatividade. Porque nós tínhamos que criar os nossos brinquedos. E criar as nossas circunstâncias de brincar. Hoje, os brinquedos estão aí, as circunstâncias estão aí. Mas, ao mesmo tempo, isso está exigindo da criança uma flexibilidade muito grande para poder manusear tudo isso. E eles já nascem, parece que já nascem com esse talento de poder manusear. E eu vejo também, nas crianças de hoje, uma abertura muito grande ao novo. E a aceitação ao diferente. Nós fomos educados com conceitos muito rígidos. Enquanto que eles estão num mundo onde a diversidade, ela está presente. Então, eu acho que essa geração Y é uma geração que promete. O que eu vejo assim como falha, no nosso país pelo menos, é a falta de uma educação, de uma boa educação sistemática. E, quando eu digo boa educação sistemática, não é simplesmente uma boa escola onde a criança sinta prazer de ir. A escola deveria ser como um shopping. Um lugar gostoso. E hoje nós temos uma escola pública de que tipo? É sistema prisional. Então, a criança não vai com prazer. Então, deveria ser uma escola com prazer e uma escola que, não só o ambiente seria prazeroso, mas uma escola que educa pra responsabilidade. Pra aproveitar a aceitação da escola, o ensino religioso, que sempre foi discutido no país, e a relação do ensino religioso com o papel do Estado laico, como você pontua. Eu acho muito perigoso. Eu não sou a favor do ensino religioso na escola pública. Eu acho que o dever da escola é, como eu disse, educar pra responsabilidade. O que é educar pra responsabilidade? É levar a criança a refletir, não simplesmente obedecer deveres. Isso não é educar pra responsabilidade. Mas é pensar qual seria a resposta certa em determinada situação. Porque responsabilidade vem de resposta. Eu sou responsável a partir do momento que eu dou a resposta certa a determinadas situações. Isso parte de mim. Então, aí eu estou educando o indivíduo pra vida. Se a escola cumprisse essa função, aqui, no âmbito escola, qualquer outra iniciativa é desnecessária. A religião tem um poder muito grande de fazer com que o indivíduo transcenda. Mas, infelizmente, hoje, no contexto atual, a princípio eu sou contra a religião na escola pública. Por quê? Porque a escola, o dever dela é ter um professor bem pago, é ter um espaço agradável pra todos, é ter uma boa disciplina de matemática, física, química, biologia, enfim, o conhecimento humano. A fé, a religião, é uma questão privada, é uma questão das igrejas. E aí tem que ser opção do ser humano, da família, ou do próprio ser humano. Então, eu não acho o caminho certo colocar a religião na escola. Eu acho que seria confundir. E ainda mais hoje. Eu acho que as religiões, elas estão passando por um momento muito triste, que é um momento, assim, onde o dogma está falando muito mais alto do que a reflexão. As regras estão falando muito mais alto do que o ser humano. O que o Cristo questionou. O Cristo fala assim, olha, o sábado foi feito pro homem, não o homem pro sábado. O sábado era uma regra religiosa. Quando a prostituta é trazida, a adúltera, pra ser apedrejada, e seria lei religiosa, o Cristo fala, bom, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quer dizer, ele vai questionando toda essa rigidez de regras, que hoje nas religiões está muito presente. Vamos falar um pouco de vocação. É muito difícil para os jovens, com 16, 17 anos, escolherem as suas profissões, ou escolherem que caminhos vão perseguir na vida. No seu caso, em especial, você tem uma experiência que vai servir para a gente conversar com jovens aqui, no mínimo, inusitada, singular. Por exemplo, na questão da vocação religiosa da igreja. Você já foi quando já estava com essa concepção mais ou menos formada, ou é engano isso? E como você vê isso com esse menino de 17 que tem que escolher o seu futuro? Eu diria para o menino de 17, calma. A escolha que você fizer agora não necessariamente será a escolha definitiva para a tua vida. Por quê? Com 17 anos, apesar de hoje a sociedade exigir mais amadurecimento, é muito jovem, é muito pouca experiência de vida. E eu falo isso por mim. Eu comecei a fazer direito, depois eu fiz história, me apaixonei por história, aí eu descobri o magistério, me apaixonei pelo magistério, dei aula na rede estadual de ensino aqui em Bauru, lá na Vila São Paulo, no Carlos Chagas. O outro lugar ainda tem afinidades no meio aí. Eu tenho colegas que fizeram química e depois foram fazer jornalismo. Isso, exatamente. Quer dizer, então, a gente vai se descobrindo com o tempo e vai se descobrindo na atividade também. Então, eu aconselharia ao jovem 17, olha, viva, faça escolha sim, mas não veja essas escolhas como definitivas. E depois de todo um processo, depois de alguns anos de magistério, quase terminando o direito, é que aí eu fui descobrir minha vocação sacerdotal, que falou muito mais alto. Então, a gente vai se descobrindo com o tempo. Serve essa experiência no seminário e serve para as outras profissões também. Aí, certamente, você conviveu com jovens, você já tinha 26, 25, 26, 27 anos, que estavam buscando essas descobertas todas. Serve para a igreja e serve para as outras profissões, como eu disse. Como garantir para aquele jovem que ele não está na dúvida? Ou você encontrou muitos jovens seminaristas em dúvida naquele momento? Com certeza, com certeza. O seminário é um ambiente onde você encontra pessoas que sempre são colocadas em dúvida quanto à sua vocação. Isso é importante, porque o questionamento, estou no caminho certo ou não estou no caminho certo, é o caminho para que você perceba realmente se você vai ser uma pessoa realizada e aí, portanto, vai prestar um bom serviço ou não. Então, o questionamento sempre é necessário. E eu sempre também me questionei, durante, mesmo depois de ter feito a opção de ser padre, nunca deixei de me questionar, estou no caminho correto, estou no caminho certo ou não estou no caminho certo. Então, esse questionamento, ele não pode ser angustiante, ele não pode ser algo que nos angustia, mas ele deve ser algo muito livre. E uma coisa também que os jovens precisam se libertar, se é que eles ainda estão presos a isso, é a pressão social. Existe uma cobrança da família e da sociedade em que o jovem se defina, e rapidamente. E não é por aí. Essa definição, ela deve ser algo desafiador, mas de uma forma positiva. Quer dizer, eu devo pensar sempre, pô, é isso mesmo e tal, que eu estou realizando bem o meu trabalho, vou realizar bem esse trabalho, eu tenho, desculpa a expressão, eu tenho tesão mesmo por aquilo que eu faço ou vou fazer. Mas esse é um questionamento positivo e não um questionamento que vem de uma pressão social. Não, eu tenho que me definir. Vamos falar sobre algumas verdades proibidas, que é o tema da obra sua. Maria, é tratada como um personagem, eu estou pedindo desculpa para a Maria para mencionar a questão personagem, eu estou vendo o lado literário da questão, como um ser praticamente inexistente, como é possível isso? É, infelizmente, se esqueceu a Maria mulher. E é interessante que eu vivi uma igreja na década de 80 em que essa Maria mulher era muito presente. Nós tivemos um período aí da década de 60 a 80 em que, no Brasil pelo menos, a igreja era uma igreja muito reflexiva e buscava pensar teologicamente. Todos, todos que viviam na igreja. Não somente os padres, bispos, mas leigos, todos. Todos eram participantes de uma igreja que pensava teologicamente. E aí Maria foi muito trabalhada. A Nossa Senhora Aparecida foi muito trabalhada com a mãe negra. Por que negra? Porque está do lado dos negros, dos marginalizados, contra o racismo. E Maria, com o passar do tempo, por causa de uma teologia que vem de Paulo e depois se reforçou com Agostinho, é uma teologia que vai hipervalorizar o que não é carnal e desvalorizar o corpo e o carnal. Então, toda a sensualidade da mulher foi retirada de Maria. Então, as imagens que nós temos de Maria são imagens de um anjo e não de uma mulher. Mas me incomoda mais a religião que nega a Maria. Ah, tá, entendi a tua pergunta. É, porque Maria é fundamental na vida de Jesus. Quem provoca o primeiro milagre de Jesus? É Maria. E ela provoca de uma forma muito forte. Jesus está num casamento, na Buda de Caná, e aí Maria percebe que está faltando vinho. Quer dizer, ela é muito atenta às coisas. Ela poderia simplesmente ir embora, avisar o seu filho e ir embora também, para não constranger os donos da festa. Não, ela se compromete com a questão e chama o filho. E os servos ali falam para o filho, está faltando vinho. Ele fala assim, mas mulher, não chegou meia hora ainda. Ela não dá ouvidos a Jesus. Ela não fala uma palavra em resposta a isso. Ela simplesmente se volta para os servos e fala assim, façam o que ele mandar. Ponto final. Então, a importância dessa mulher, esse é só um exemplo, é muito grande na vida desse Jesus. Então, ignorar a figura de Maria, eu acho uma falha muito grande. Porque é a presença também da mulher no início da vida de Jesus Cristo. Outra verdade proibida, a teoria da prosperidade me incomoda também muito. Eu estou aqui fazendo o papel de transferir o incômodo de outras tantas pessoas. Utilizar a fé como elemento de juntar recursos baseado naquilo que é mais primitivo, e para mim medíocre do ser humano, que é retirar dele a hora que ele está muito mal, angustiado com algum problema muito grave. Perfeito. Eu acho que você tem total razão. A teologia da prosperidade, principalmente como ela se desenvolveu nas religiões neopentecostais, ela trouxe uma distorção da religião muito grande, ou da religião cristã. Por quê? O Cristo nunca pregou isso. O Cristo não prega prosperidade individual. Ele prega uma prosperidade coletiva. Isso sim. Então, a multiplicação dos pães é um gesto concreto em que o Cristo prega o que? A partilha. Mas a partilha é eu divido o que eu tenho com você. Eu não acumulo. É o contrário. É um movimento oposto. E acreditar que Deus se envolve no meu desenvolvimento econômico, é acreditar num Deus injusto. Por quê? Porque você, Nelson, e eu, Beto, nós vamos prestar um concurso. Eu tenho uma fé e acredito na teologia da prosperidade. Então, que Deus, eu tenho fé e Deus vai me ajudar a passar nesse concurso. Ora, o Nelson também acredita em Deus. Se eu passar no concurso, Deus está me privilegiando. Em detrimento da vida do Nelson. E as pessoas vão na igreja e rezam pra isso. Pra isso. E pra Deus, pra ela passar no concurso. Outro dia eu encontrei, quer dizer, outro dia, quando eu estava na ativa, né? Já vi no rádio as pessoas pediram isso pra você. É verdade. Pra você rezar por ela. É verdade. Chegou uma menina e falou assim, depois da missa, padre, reza por mim, porque eu vou prestar o vestibular. Eu falei, rezar pra você, pra quê? Pra que eu passe no vestibular. Aí eu falei, mas quantas pessoas vão prestar ao mesmo tempo que você? Ah, são várias, é medicina. Aí eu falei pra ela assim, mas você não é cristã? Ela falou, eu sou cristã. E qual é o fundamental do cristão? É amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Como é que você está amando os outros concorrentes se você pede pra Deus que você passe? No vestibular. Aí vem, aí é uma grande contradição, quer dizer, ou Deus, ou Deus, então ele não se envolve nessas questões, não é? E aí ele ama a todos. Ou ele se envolve e vai privilegiar alguns e vai amar os outros. Aí vem gente que com o bendito argumento, ah, mas Deus tem seus planos. Ora, a gente tem que entender o seguinte, que Deus se manifesta pra nós, entender Deus, o ser Deus, é um mistério. Tá? É impossível pra um ser imperfeito compreender toda a perfeição. Agora, quando Deus se revela a nós através de uma religião, ele tem que ser compreensível. Ele não pode ter contradições, ele não pode ter mistérios. Tá me entendendo? Eu não posso, diante de uma contradição, ora, ele tá sendo injusto aqui, dizer simplesmente, ah, mas são planos de Deus. Ele tem um outro plano pras outras pessoas. Não, não tem. É como o caso, por exemplo, do avião da Air France. Ora, se Deus cura uma pessoa numa sessão de, num culto de cura e libertação, ou numa missa de cura e libertação, por que ele não segurou o avião da Air France? E as pessoas falam, e você deve ter ouvido muito, poxa, mas é a vontade de Deus. Eu falo, não falo uma bobagem dessa, pelo amor de Deus. Quantas crianças não estão nesse avião? Quantas famílias, boas famílias, não estão nesse avião? Ah, não, não tinham fé. Não fala uma coisa dessa. Quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas estão esperando a chegada dessas pessoas e que têm fé? Será que Deus, então, deixa as pessoas, mesmo que elas não tenham fé, deixa as pessoas na mão? Não é por aí que Deus age. Deus age no nosso interior. Então, eu posso rezar? O que eu devo pedir, então, pra Deus? Nelson, se eu vou prestar um concurso, eu tenho que pedir, eu tenho que estudar, eu tenho que pedir pra Deus, assim, olha, me dê lucidez, me dê calma, me dê tranquilidade, pra que eu possa lembrar de tudo aquilo que eu estudei, pra que eu possa lutar com as minhas armas. Aí eu tô sendo justo. Eu tô pedindo pra Deus algo justo. Agora, pedir pra Deus que ele se envolva... Ah, nós temos duas empresas. Você tem uma empresa, eu tenho outra. Nós somos concorrentes. Se eu pedir a Deus pra que a minha empresa prospere, eu tô matando a tua. Eu tô fechando a empresa do Nelson. E aí, quantas pessoas o Nelson vai mandar pra rua? Então, o que Deus é esse? Que, através de uma desgraça de um, ele gera a graça do outro. Beto, se Deus está em todos os lugares, é onipresente, eu consigo conversar com ele, acioná-lo com fé, a hora que eu quiser, e consigo honestamente ter as reflexões de vida e tentar amar ao próximo, Por que que eu preciso ir na igreja? Porque é na igreja que você tem a condição, se você é cristão, de tematizar certos pontos que, num momento individual, se tornam dúvidas não solucionáveis. Esse é o primeiro ponto. Então, numa missa, por exemplo, você tem a liturgia da palavra. Qual é a função da liturgia da palavra? É que eu vá de encontro a textos bíblicos e aí o padre, que é formado em teologia, tem uma formação teológica, ele vai trazer para os dias atuais essas reflexões que foram registradas há dois mil anos atrás, iluminadas por Deus, mas que devem ser atualizadas para os exemplos de hoje. Então, é bom frequentar por quê? Porque aqui eu tenho uma condição de ter uma fé mais lúcida. E, do outro lado, eu tenho a celebração eucarística. Nós, católicos, acreditamos que o Cristo se manifesta na Eucaristia. Então, é um momento muito forte de sintonia com Deus, de estar alimentado. E mais do que isso, quem vai para a comunhão, não só se lembra de que... quer dizer, vive essa sintonia, mas se lembra que essa sintonia não é eu e Deus. Comunhão tem o seu lado horizontal. Todo mundo vai comer do mesmo pão. Então, aqui fora, todo mundo tem que se respeitar como filhos de Deus e nós não podemos viver uma sociedade onde a comunhão não exista. Não dá para ver isso. Então, a fé cristã é uma fé que me leva a uma responsabilidade muito grande de viver aqui fora a comunhão que eu recebi lá dentro. Então, a vivência coletiva da religião deveria levar a isso, a uma transformação coletiva da sociedade. Você acredita que a Igreja Católica, milenar, com todas as suas poucas mudanças ou readaptações ou atualizações no tempo possa, ainda na nossa geração, modificar questões como ordenação de mulheres, a questão da camisinha, por exemplo? Eu acho que a Igreja, no momento, ela está vendo um... Aliás, como todas as instituições, nós estamos vivendo uma crise. Isso não é mal. Crise não é mal. Crise é bom. A crise faz com que as possibilidades surjam. Nós estamos num momento, na Igreja Católica, num momento de esgotamento. E é um momento em que ela vai precisar de uma mudança. Eu não sei se ela vai... se ela não fizer uma mudança radical na sua maneira de ser Igreja no mundo, recuperando até ideias do Vaticano II, mas avançando além delas, e modificando também a sua doutrina, atualizando a sua doutrina para o conhecimento humano hoje, a Igreja Católica vai perder a grande chance de ser uma religião extremamente libertadora para o ser humano do século XXI, que é o papel dela. Mas você vê espaço para essas questões? Olha, Francisco está sinalizando aí. Esse Papa, eu acho que é um começo. Ele tem grandes desafios lá no Vaticano. Ele tem grandes desafios com o Banco do Vaticano. Isso vai, com certeza, exigir muita energia dele. Mas a maneira de ser dele, nessa visita aqui no Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude, já mostrou muito que ele não quer padres com cheiro de sacristia, com cheiro de vela e incenso, que a Igreja hoje exige padres que tenham cheiro de gente. E o que ele quer dizer com isso? Ora, ele foi nomeado Papa, o que ele fez? Ele foi lá pagar o hotel onde ele foi hospedado. Ele quer padres que vão ao supermercado, façam compras, que na hora de um lazer possam ir no barzinho, como todo mundo vai, e relaxam um pouco, conversam com as pessoas. Tem um pedacinho da discussão do celibato aí, simbolicamente? Também tem. Um padre tem que ser bem resolvido, primeiro, tem que ser bem resolvido com a sua sexualidade. Um padre mal resolvido com ela é um padre que não vai exercer bem o seu ministério. Segundo, talvez futuramente seja uma abertura para um celibato opcional. Porque veja bem, duas coisas que eu ia colocar, Nelson. Eu não acho que a Igreja tem que mudar porque os tempos mudaram. Eu acho que a Igreja tem que mudar porque o conhecimento humano mudou. E, pior, ou melhor, a Igreja tem que mudar porque o Cristo foi vangardista. O Cristo foi além da época. Então, os homens que estão nessa Igreja, tanto leigos, padres ou bispos, eles precisam ser vangardistas, eles precisam fazer com que a sociedade avance e não obstaculizar o avanço da sociedade. Em segundo lugar, eu vejo, em certos pontos da tradição, pontos fundamentais. O celibato tem uma vantagem muito grande. Eu vejo uma vantagem muito grande no celibato. Eu tive situações, como o padre, que se eu fosse casado, eu... assim, ficaria complicado, entendeu? Eu tive situações de esperar o corpo chegar às duas horas da madrugada no velório Terra Branca. E ter que estar ali com a família e tal, e dar aquele apoio. Se eu tivesse criança e filhos e mulher, seria complicado. Eu dava atendimento à paróquia universitária à noite. Mas a mulher não ser ordenada, como eu comentei, tem algum sentido? Eu honestamente... Então, o argumento é histórico. Mas esse argumento histórico, ele é ultrapassado. Qual é o argumento? O argumento é que Jesus Cristo, ele escolheu apóstolos, homens. Ora, desculpa, ora, a própria... o verbo se fez carne. Se o verbo se faz carne, ele se contextualiza. Então, Cristo se contextualizou num momento histórico da humanidade. Esse momento histórico da humanidade é um momento de uma sociedade extremamente machista, onde a mulher era a segunda raça. Nesse momento, Cristo não tem condições de nomear mulheres para serem apóstolos. Por quê? Porque é expor uma mulher ao suicídio. Uma mulher seria apedrejada em praça pública se começasse a pregar em nome de Deus. Então, ele não teria condições mesmo de fazer isso. Mas muitas mulheres estavam em volta dele. Mas usar isso como pretexto de que na história, no tempo, a gente não pode considerar a mulher pregando a palavra de Deus? É absurdo. Quer dizer, se eu posso abstrair que um padre loiro de olhos azuis com o cabelo cortado como o nosso, quer dizer, como o de vocês, ele está na figura de Jesus Cristo? Se eu posso abstrair, sendo Jesus judeu, muito mais moreno, com outro aspecto físico, cabelos longos, se eu não tenho isso lá no altar, mas eu consigo abstrair que aquele padre está na figura, por que não ter a capacidade de abstrair que a mulher está na figura de Jesus Cristo? Isso seria uma coisa extremamente fácil para o homem do século XXI e para as próximas gerações. Como você, como cidadão, ser humano, abstraiu a pena da excomunhão? Porque era como pedir para mim, jornalista, jogue fora tudo isso. Você não terá mais a caneta de papel. É. Seria dizer para você, olha, você não é mais jornalista. Ou pior, você não existe mais. Como você lidou com essa dor? É isso que eu quero dizer. Eu, por incrível que pareça, vou ser muito sincero, Nelson. Eu não tive dor nenhuma. Juro. Juro. Eu tive uma paz muito grande. Eu, eu, eu acho que o motivo pelo qual eu fui excomungado foi um motivo que, que me, me beneficiou ou me, internamente, espiritualmente, e que me deu uma paz muito tranquila, muito, muito, muito profunda. Por quê? Porque eu estava convicto de que eu estava sendo coerente. Eu não tinha feito nada de errado. Eu não tinha cometido nenhum crime. De que essa excomunhão era algo surreal que estava acontecendo e que, e que não tinha razão de ser. Então, diante de Deus, eu estava muito tranquilo. Por quê? Porque o que eu falei, Nelson, e o que eu venho falando desde 2001, desde que eu cheguei em Bauru, não é nada absurdo. Eu não sou um, um, um grande pensador, não é, que está falando coisas absurdas e extrapolando. Não é? Eu estou falando coisas tão óbvias que todo mundo enxerga. Vou pegar só um tema para a gente não ficar só em cima dele e aí eu não perder a oportunidade de conversar com você sobre outras reflexões de vida. A questão do homossexual, por exemplo, a gente estava até, coincidentemente, marcando a entrevista e o Papa Francisco, em visita ao Brasil, falou que nós não devemos julgá-los. Do ponto de vista das relações humanas, compreender e amar o homossexual, ponto. Não precisamos conversar sobre religião em relação a isso. O que eu tento olhar como jornalista do lado da igreja é se ela não tinha razão de cobrá-lo de que uma vez jurado o dogma em cima do código canônico, que, embora eles possam ser e devam ser discutidos para revisão, se neste momento você não devia obediência a eles? É. Aí entra dois princípios. Primeiro, o princípio da obediência ao bispo. Segundo, o princípio da obediência aos princípios. o bispo pede para que eu retire todo o material da internet, ele pede não, ele exige, e eu peço perdão. Ora, o que eu falei nesse material da internet nas redes sociais? Por exemplo, a questão dos homossexuais. Ora, como é que eu amo as pessoas hoje e como, por exemplo, um homossexual? é respeitando a sua sexualidade. Perfeito? Então, aqui tem o princípio do amor. Se eu vou pedir perdão em relação a isso, eu estou negando o princípio do amor que é atualizado nos dias de hoje. Correto? Eu estou obedecendo o meu bispo, mas eu estou negando um princípio básico, que é amar o meu próximo como eu quero ser amado. Ou seja, é amar como Jesus amou. Como é que Jesus amou? Ele foi contra a princípios religiosos. Ele sentou com uma samaritana que era uma mulher, homem não sentava em praça pública com uma mulher para conversar, ele conversou com ela sobre teologia, o que também não era permitido, e com uma inimiga, uma samaritana, uma pessoa que era uma herege, segundo os judeus. Jesus vai sentar-se com ela e conversar. Então, aqui tem ou eu obedeço o princípio básico da minha fé, da nossa fé, ou eu obedeço o meu bispo. Mas no caso da igreja, esse princípio básico da fé e de amar a todos, e lógico, e a todos indistintamente, ele se confronta com um outro posicionamento da igreja, que no fundo, é de embora a frase simbólica e profunda do Papa, na resposta agora na visita, quem sou eu para julgá-los, a igreja, na sua profissão de fé no dia a dia, acaba fazendo distinção. Acaba fazendo distinção. Mas justamente a nossa iniciativa é tentar tematizar o que todo mundo pensa e não fala. Você queria fazer uma reflexão. É simplesmente isso. O que eu fiz foi dizer, olha, a igreja, ela tem esse princípio moral, isso não é um dogma, princípio moral, mas gente, é preciso revisar isso. Por quê? Porque aqui nós temos um contexto que é outro. O conhecimento humano nos ensinou já o que é sexualidade, como a sexualidade se manifesta, que sexualidade não é opção, e assim por diante. Eu não posso negar mais isso. E aí, então veja bem, só voltando à questão dos princípios, Nelson, para o telespectador entender bem, vamos nos transportar para a Alemanha nazista. Vamos supor que eu seja padre na Alemanha nazista, começo a perceber que fiéis meus estão desaparecendo, judeus estão desaparecendo, que moram ali perto, na cercania da minha igreja, e eu começo a perceber o porquê e para onde vão. E aí, eu recebo uma carta do meu bispo, dizendo, olha, nós não nos envolvemos nessa questão. aqui eu entro em confronto exatamente com o confronto de princípios. Eu obedeço o meu bispo ou eu amo o meu próximo como eu quero ser amado. A igreja foi estado durante muitos séculos. Perfeito. E depois teve que se ajustar ao longo dessa história. Certo. A gente está falando de transformação aqui, por isso é que eu fiquei fustigando se ela não está nesse movimento da dialética de rever, felizmente ou não, através do episódio da sua excomunhão, mas do papel do novo Papa, do princípio da questão da simplicidade, também compreendendo ela ou tentando compreendê-la como uma oportunidade de abrir a porta para esses temas tão fechados. Eu também acho. Eu acho que eu vejo tudo isso, tanto a minha excomunhão como a vinda desse novo Papa e várias outras coisas que estão acontecendo com um momento em que a crise está aí e as coisas, eu acho que Deus está agindo de uma forma tal e está fazendo com que mudanças venham a acontecer para o bem dos fiéis e da humanidade. Eu vejo nesse Papa, por exemplo, um Papa que não só ele joga a responsabilidade para todo mundo. Quando ele foi nomeado Papa, na sacada, ele não falou uma vez a palavra Papa. Ele falou assim, me nomearam bispo de Roma, vamos rezar pelo bispo de Roma que me antecedeu. O que ele quer dizer com isso? Ele se refere a si mesmo como bispo de Roma e não como o Papa. Ele quer dizer, olha, não sou só eu que tenho que mudar. ou fazer a mudança. Vitando o que você citou, você tem uma explicação sua ou daquilo que você pesquisou do motivo central da essência da renúncia de Bento XVI? Não. Isso alimentou muita questão como a crise dentro da igreja, o banco do Vaticano, as questões de pedofilia, enfim. É, há muitas especulações aí e seria leviano falar alguma coisa, mas a única coisa concreta realmente que deixou claro que nós podemos falar é Bento XVI se sentiu incapaz o motivo pode ser físico e mental mas pode ter outros motivos também mas se sentiu incapaz de fazer a reforma ou mexer com os problemas que o Vaticano vinha tendo ou está tendo com a questão de homossexuais dentro do Vaticano o escândalo dentro do banco desvio de dinheiro enfim ele se sentiu incapaz de mexer com isso e aí renunciou nessa atitude se foi voluntário ou não não posso julgar de qualquer forma essa atitude eu achei muito fantástica por quê? porque ela demonstra que em todo lugar existe um momento de parar em toda profissão em todo serviço em todo lugar que você esteja você tem que ser muito crítico e dizer estou sendo capaz se eu não estou é melhor dar lugar para outro Bento um tema não tão polêmico e a questão não é discutir o tema polêmico não mas é de humanidade eu fiquei muito frustrado com alguns amigos que não se deram bem nos seus casamentos e que procuraram padres porque são católicos e gostam da igreja católica mas não conseguiram encontrá-los para abençoar seus casamentos é um problema é outro problema que nós temos dentro da igreja e que a igreja vai ter que se debater frente a ele não é? pô a pessoa ela é católica ela está dentro da religião e e ela quer se unir a uma outra pessoa de forma correta então ela vai a um casamento não é? ela tem um casamento religioso ela faz questão disso da benção de Deus não é? só que uma relação antigamente até o século XVIII não era problemático porque até o século XVIII no ocidente Nelson se casava o casamento era um contrato patrimonial as pessoas se casavam por quê? porque era era conveniente o patrimônio se unir não é? então a relação esposo e esposa era muito formal não é? e era uma relação que não tinha a ver com amor a vida era um contrato a vida era um contrato o amor ficava à parte é a partir do século XVIII com o crescimento das cidades o meio urbano o homem veio do campo para a cidade ele já não tem mais patrimônios não é? ele é operário ele é trabalhador não é? ele tem a solidão da cidade é aí que os casamentos de amor por amor começam a surgir agora uma relação baseada no amor não é uma relação fácil é uma relação difícil não é? é uma relação importante mas ela não é fácil e ela pode dar certo como pode não dar certo por quê? porque o ser humano é mutável ele se transforma com o passar do tempo você não pode dizer assim é é é e há várias vezes eu escutei isso é eu casei com um homem não é é hoje ele é outro ou eu casei com uma mulher hoje ela é completamente diferente não é aquela mulher que eu queria não é ou que eu amava não é? então a a relação ela pode é é caminhar para uma para um desamor até não é? então aqui o matrimônio já não faz sentido não é? e aí como é que fica a situação? eu vou condenar as duas pessoas a viverem de uma forma celibatária o resto da vida? é muito injustiça só para não me alongar muito eu encontrei com uma uma croata na Alemanha e ela me colocou um exemplo muito bom dela mesma eu falei padre eu não entendo a igreja eu falei por quê? e olha veja bem croata e católico são sinônimos tá? são sinônimos e então a sociedade croata é muito católica e ela falou assim eu quis me separar do meu esposo aí eu peguei os meus filhos e vim para a Alemanha porque eu sou descendo de alemã não é? alemães e então eu quis meu esposo não ele é vítima da minha decisão não é? bom mas ele vive numa sociedade que homem não vive sozinho o leste europeu é assim homem tem que ter mulher não é? é uma pressão social muito forte então ele teve que se unir a uma mulher novamente ela foi para a Alemanha mas se confessou não é? ela falou depois de ter confessado eu tenho acesso à comunhão o meu esposo meu esposo que é vítima da minha decisão ele não tem acesso à comunhão então aqui mostra as contradições das regras né? cada caso é um caso e a igreja vai ter que compreender isso que eu não posso padronizar o ser humano ou as relações humanas eu vou pegar algumas questões aqui para fazer uma espécie de um ping pong com você temático mas antes eu preciso que as pessoas saibam onde elas podem encontrar o livro Verdades Proibidas porque eu fiquei mencionando a frase ao longo do programa e eu não falei que era o livro propositadamente o Verdades Proibidas pode ser encontrado em qualquer banca de revista revistaria e livrarias em boas livrarias ele é um livro publicado pela Autoastral Autoastral tem uma boa distribuição e ele está com preço de banca que é um preço acessível a todos R$19,90 e o Verdades Proibidas ele já ele estava pronto quase antes de surgir de repente a minha excomunhão e depois eu terminei logo depois da excomunhão e aí então nós resolvemos publicar como Verdades Proibidas por quê? porque não como forma de provocação à igreja de forma alguma mas são verdades que nós convivemos com elas mas não queremos tematizá-las eu entendi como artigos que você já via discutindo das questões urbanas e aí tem a questão do tempo o tempo lhe deu uma editorialmente uma oportunidade na mão de colocá-la à disponibilidade das pessoas é verdade a pintura para você a pintura para mim sempre foi uma catarse quando eu é que faz um bom tempo que eu não pinto mais mas eu sempre trabalhei com óleo e tela e aqui eu tenho um exemplo muito interessante meu pai era um mecanógrafo mecânico de máquina mas meus pais sempre foram muito abertos eles sempre foram pessoas assim muito livres e meu pai era um livre pensador ele era um cristão ferrenho mas a gente passava horas e horas debatendo sobre a figura de Jesus Cristo e tudo mais e ele era um mecânico de máquina e minha mãe descobriu na minha infância que eu tinha dom para desenho e meu pai quando eu tinha uns 12 anos meu pai seria um mecânico de máquina na mentalidade da nossa infância o lance era colocar o filho no futebol o filho no judô o filho no karatê ou coisa parecida não ele pega o filho dele e coloca num ateliê de pintura era do Ocione Torres Agostinho e eu comecei a frequentar o ateliê de pintura e foi aí que eu desenvolvi as técnicas de pintura e eu sou muito grato ao meu pai por isso porque ele teve a mente aberta de entender que isso não tinha nada a ver com a sexualidade do filho e aí desde então eu trabalho com com óleo e tela mas quando eu tenho a tela branca na minha frente e as tintas isso pra mim é uma coisa orgânica eu começo a trabalhar não sei o que vai surgir eu vou pintando às vezes eu termino uma tela num dia às vezes não às vezes eu deixo ali paro mas é uma forma de catarse onde eu vou desenvolvendo um mundo novo nessa tela mas que vai surgindo de todo o meu universo de experiências de vida aproveitando a sua longa trajetória de pesquisa e quase um cinéfilo relacionado ao cinema um filme brasileiro O Cheiro do Ralo de quem? puxa agora eu não lembro você gosta muito de Glauber Rocha eu estou te provocando não mas O Cheiro do Ralo eu resolvi citar o atual um filme atual eu acho um filme extremamente necessário ser visto por quê? porque ele fala do fetiche e como nós podemos nós seres capitalistas numa sociedade neoliberal nós podemos cometer o erro de nos fixarmos em coisas e coisificarmos as pessoas um filme que discute a igreja um filme que discute a igreja se você não por várias razões não mencionar nenhum eu vou perguntar como é que você pontuou o nome da Rosa dentro O Padre O Padre é um filme que é de uma inglesa se eu não estou enganado e ela tentou concentrar no filme O Padre diversas questões da vida de um clérigo nós temos ali um clérigo progressista nós temos um clérigo conservador que é jovem mas conservador um mais idoso progressista mais velho progressista o mais velho tem um caso heterossexual o mais novo é homossexual enfim aqui envolve a questão do incesto envolve a questão da sexualidade do celibato enfim eu acho O Padre um filme necessário e um filme que deve ser exibido nos seminários um filme de romance um filme de romance Puxa vida tem tantos rapazes e que eu não sou também muito ligado a romance viu pra ser verdade pra falar sério o que discute o amor Transamérica Transamérica é um filme fantástico ele vai tratar de um romance sim romance entre um pai que é transexual que já é quase mulher vai fazer a operação que descobre que tem um filho porque a música O Filho do Holocausto está na sua página porque o Jorge Maltner ele faz parte da minha da minha da minha vida eu cresci ouvindo o Jorge Maltner e o Jorge Maltner é um pensador muito livre e ele toca em questões que normalmente os compositores não tocam eu acho a música ela infelizmente você é um músico e você toca em questões por exemplo que a maioria do que é produzido pela indústria fonográfica não toca mas o que que a gente ouve a gente ouve o amor de corno ou o amor romântico que a gente que é uma visão do amor muito pobre a nossa cultura constrói uma visão do amor muito pobre e um amor muito idiota e falta para a nossa música temas mais humanos e porque a vida não é somente amor romântico aliás a vida não é amor romântico e Jorge Maltner quebra com esse paradigma como você quebra tocando em outros pontos existenciais quando eu assisti o nome da Rosa eu fiquei com vontade de lhe perguntar mas nunca tive oportunidade enfim porque é nas missas só de que aquelas bibliotecas aqueles lugares daqueles mosteiros você estudou na Alemanha ficava maluco de falar puxa se eu pudesse eu queria entrar nesses lugares para ver se aquilo é real se não era só ficção eu imagino que a igreja católica tem alguns lugares inacessíveis assim é você me fez lembrar agora de um mosteiro que tem é beneditino que tem perto de Munique chama Andex e a biblioteca de Andex é linda e como visitei outros também e aí você fala pô que tesouro tem aqui porque são livros de mais de 500 anos atrás tem livro proibido mesmo? proibido no sentido de que o acesso é muito restrito eu acho que não não? não acredito nisso é mito é mito aquela história do nome da Rosa que tem que entrar naqueles cantos todos é não isso com certeza já teve mas hoje em dia não existe mais o proibido né Nelson eu acho que hoje em dia há tantas formas de você investigar que hoje em dia se você a nossa vida privada se tiver alguma coisa proibida e alguém quiser investigar vai investigar não é então eu acho que não existe mais esse lance é mito uma outra coisa que você escreveu se a igreja apresenta a Jesus muito mais romântico do que revolucionário é isso é verdade é é um Jesus paz e amor é que foi é que foi assim como eu quero dizer como eu posso me expressar que foi extremamente amenizado a atuação de Jesus é uma atuação muito forte se você lê os evangelhos mesmo Jesus é uma figura extremamente forte e chocante pra sociedade da época é as cenas que estão descritas ali são cenas de uma figura que tem uma personalidade forte inclusive é vamos dizer assim eu poderia falar assim de uma mulher aqui a expressão não é machista tá mas é um verdadeiro homem né que está ali é eu me lembro da cena quando ele entra no templo de Jerusalém isso é uma cena de violência Jesus se torna violento no momento que tem que ser violento não é então ele choca quando ele conversa com os fariseus não é quem eram os fariseus pra quem não não entende um pouco do contexto da época o fariseu era uma pessoa vista como uma pessoa boa era uma uma casta religiosa que seguia ou tentava seguir as regras religiosas firmemente seriam as chamadas carolas hoje em dia os religiosos fanáticos mesmo que estão convictos da sua fé e são os fariseus e a gente rotula negativamente a expressão hoje hoje é farisaico é o hipócrita na época não o fariseu era uma pessoa muito respeitada e o Cristo vai falar pra eles vocês são sepulcros caiados raças de víboras as prostitutas os precederão no reino dos céus isso é uma frase muito forte mas o que o Cristo quer dizer com isso ele quer dizer ele não está defendendo a prostituição é claro mas ele está dizendo uma prostituta é mais nem está dizendo que as prostitutas estão se convertendo nada disso é que uma prostituta é muito mais transparente ela é transparência pura não existe nada mais transparente do que uma prostituta na esquina ela não tem nada que esconder enquanto que aqueles religiosos viviam uma vida hipócrita e condenavam os outros porque eles não seguiam as regras e hoje Nelson quantos religiosos falo pra você vivem uma vida dupla estão aí atuando e apontam o dedo e quando o fiel vem se confessar ele não é nada compreensível e aqui eu me coloco um pouco como uma pessoa magoada eu vivi a minha vida íntegra você pode investigar a minha vida você não vai encontrar nada eu vi meu a partir do momento que eu entrei para o seminário eu vivi meu celibato nunca tive nenhuma relação com ninguém sempre procurei me dedicar às pessoas dentro do meu ministério a hora que as pessoas precisassem eu estava lá todos tinham meu celular meu celular não é segredo para ninguém eu tento atender a todos e sempre vi uma vida honesta e eu sabia de colegas que não vivia assim não inclusive no meu tribunal tinha um que eu sabia que não tinha uma vida legal então ou que não teve pelo menos então aqui eu me sinto magoado porque o crime que eu cometi foi pensar e foi ser transparente e o Cristo sempre foi transparente então eu me sinto extremamente cristão aqui não fiquei para lutar por uma zona de conforto para mim eu podia estar em uma zona de conforto com a minha paróquia uma boa mas negando princípios que são necessários na sociedade de hoje então aqui eu me sinto injustiçado porque aqui você tem uma pessoa honesta você está honesta para você é o seguinte eu estou fazendo um livro agora escrevi um livro sobre sexo e religião tive que comprar um antivírus por quê? porque eu tenho que visitar agora é um prazer mas eu tenho que visitar agora sites pornográficos eu tenho que visitar todo o material que existe na internet e é inacreditável que existe e estou visitando e alguém pode colocar um cavalo de troia lá e ver que o padre Bia está visitando está visitando então eu sou uma pessoa honesta o que eu faço eu faço em público e aceito críticas então eu acho que o Cristo viveu assim e o que vale a pena na vida é isso e é isso que me deixou com consciência tranquila cara quando eu recebi a notícia desse comunhão primeiro eu falei assim pô isso é surreal hoje em dia excungar alguém aí depois eu enfrentei tudo com maior tranquilidade porque eu sinto que eu não faço nada de errado Roberto Beto obrigado por sua presença aqui e que o espírito de vida do Francisco que contempla o seu nome coincidentemente na história possa juntar essas conexões todas obrigado por você vir aqui no camarada eu que agradeço Nelson eu não tive a intenção de tematizar nas TVs locais aqui e tal muita coisa não dei muita oportunidade para a imprensa local mas o teu convite eu resolvi aceitar com o maior prazer porque eu te admiro muito muito obrigado o camarada de hoje conversou um pouco sobre a vida experiência de Roberto Francisco Daniel tchau tchau tchau